Radiologia pode matar? Bom, existem muitos mitos e verdades acerca dessa pergunta. E se você também tem essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo, que você vai ter sua resposta. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder fortalecer o trabalho. Lembrando também que vocês podem seguir nas nossas redes sociais lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igualdo Prof, onde lá você pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas, radiologar, participar de lives e muito mais. Bom, então sem mais delongas, vamos para o vídeo? Muitas pessoas que desconhecem sobre o que é a Radiologia, ou então quais são as suas aplicações, acabam imaginando que pelo simples fato de trabalhar com radiação, a pessoa vai morrer. O fato é que, na verdade, isso não ocorre desta maneira. Afinal de contas, qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer atividade, pode fazer com que você possa vir aí a ter esse acidente. Entretanto, na Radiologia, nós temos aí a radiação ionizante e não ionizante, que são peculiares com relação a esta profissão. E daí, resultado? A radiação, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não pode ser vista a olho nu. E para isso, devemos ter aí uma atenção e, claro, uma preocupação. Do ponto de vista da física, as radiações ionizantes, sejam elas eletromagnéticas ou corpusculares, elas podem, sim, ser nocivas à saúde. Ou seja, ela pode trazer alguns malefícios em relação ao ser humano devido ao seu processo de interação da radiação com a matéria. Para poder inibir isso, para poder evitar com que os trabalhadores possam ser expostos a esses níveis de radiação, são utilizados os EPIs, equipamentos de proteção individual. Que na radiologia, nós temos avental de chumbo, protetor de tireoide, que também é de chumbo, óculos pumblífero, temos aí também dosímetros, que embora não sejam EPIs, auxiliam no processo de monitoramento em relação aí à quantidade e o tipo de radiação que aquele trabalhador ficou exposto durante um determinado tempo. O que eu quero dizer é que existem ações de biossegurança, planejamentos para poder minimizar o máximo possível estes riscos relacionados à radiação ionizante. Claro que todos esses EPIs, todos esses planejamentos é incapaz de eliminar, ou seja, colocar risco zero sobre esses efeitos ou sobre essas irradiações que possam existir. Afinal de contas, quem aplica a biossegurança no dia a dia não é o dosímetro, não é os EPIs, são os profissionais. Estes, por sua vez, é que tem que respeitar os princípios básicos de proteção radiológica, devem respeitar as regras de proteção radiológica, tudo isso para poder minimizar estes riscos. Agora, dizer que quem trabalha com radiologia morre ou radiologia mata, bom, isso é um mito. Afinal de contas, não existe essa questão da periculosidade ao trabalhar com radiação, e sim insalubridade. Pois bem, muitas pessoas acabam dizendo que quem trabalha com radiação vai morrer cedo, ou até mesmo que vai ter um câncer. Sendo que, na verdade, existem vários outros fatores do nosso dia a dia que pode levar a essa condição. Seja o alto consumo de álcool, seja o tabagismo, ou até mesmo os locais onde a pessoa pode viver ou frequentar. Tudo isso pode estar sujeito tanto mais quando comparado com a radiação. Então, não. A radiologia, ela não mata. Quem trabalha com radiologia não morre cedo e nem tampouco aí tem 100% de certeza que vai ter um câncer. Não. Não é assim que funciona. Até porque o câncer, ele é totalmente probabilístico. Possa ser que exista ou não. Como existe em casos de pessoas que nunca ingeriram bebidas alcoólicas, nunca tiveram nenhum histórico de tabagismo, mas desenvolveu câncer de pulmão, ou câncer de fígado, ou qualquer outro tipo de câncer. Então, na verdade, isso aí é uma questão totalmente probabilística. Ah, professor, mas eu vi em algum lugar que a radiação, ela pode causar. Exatamente. Pode. Ou seja, tem a questão da probabilidade. Existem também os efeitos estocásticos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, e os efeitos determinísticos, que, por sua vez, no nosso âmbito profissional, principalmente no radiodiagnóstico, esses efeitos determinísticos raramente vão ser alcançados, tá bem? Um dos principais pontos onde pode acontecer isso é na radioterapia, mas aí é com relação a outros efeitos determinísticos, que, por sua vez, podem causar náuseas, que podem causar outras alterações, que faz parte dos efeitos colaterais atrelado a essa especialidade, que é a radioterapia. Mas, no geral, como eu expliquei para vocês, a radiação, ela não mata de instantâneo. E, como eu falei, não precisam ficar preocupados. Você não tem 100% de certeza que vai desenvolver o câncer. Não é assim que funciona. Por isso que existe todos os EPIs. Por isso que existe ali a importância do profissional ter a sua segurança em dia, juntamente com os EPIs, o dosímetro, trabalhar da forma correta, respeitando todos os princípios e as regras de proteção radiológica. Mas e aí? Você tem aí alguma dúvida também? Você tem alguma curiosidade, alguma pergunta que você gostaria de tirar ou de fazer? Deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Regiologando vai te responder. Pois o nosso objetivo, além de trazer informações transparentes para vocês, é também de fazer com que vocês possam aprender cada vez mais. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te encontro, então, num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri